Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Roots BR na área aqui pra mais um vídeo, tirando mais uma grande dúvida aí da galera, beleza? Então, pessoal, hoje eu vou gravar esse vídeo bem rapidinho aqui, falando sobre aí um assunto bem polêmico. Muita gente tem buscado informação, outros têm questionado com relação aos ovos crus. E aí, devo ou não dar ovos crus pro meu cachorro? Então, pessoal, é uma dúvida que muita gente tem e eu, particularmente, como sempre coloquei desde o início aqui no canal, que ia estar compartilhando com vocês aqui todas as minhas experiências e há mais de um ano aqui criando Pitbull, criando Max, a experiência que eu tive com relação aos ovos crus foram sempre boas. Até hoje, eu nunca tive nenhum problema com ovos crus, beleza, pessoal? Então, muita gente fala aí que ovo cru é da salmonela, que traz problema pro cachorro, que faz mal. Enfim, cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião aqui e o que eu faço aqui, eu nunca dei ovo cozido pro meu cachorro, sempre foi ovo cru, entendeu? Eu sempre quebrei o ovo direto na alimentação dele e nunca tive problema com relação a isso. O Max já tá aqui esperando a refeição dele. E não só o ovo, gente, muitas outras coisas, muitos outros tipos de alimento aqui. Eu dou cru, a exemplo aí dos miúdos de frango, pé de frango, enfim, a carne também. Outro dia teve até um comentário no vídeo aí, em um dos meus vídeos, que pelo fato de eu estar dando carne crua pro meu cachorro, que o cachorro, que não podia dar, o cara chegou a falar que não podia dar carne crua pro cachorro, que o cachorro ia me comer. Olha só que loucura, né? Mas, enfim, cada um com as suas ideias, cada um com as suas opiniões. Então, gente, é o seguinte, se você quer ter mais informação sobre o ovo cru, eu sugiro que você, antes de acreditar em tudo que você vê aí no YouTube, é bom você pesquisar antes, estudar sobre o assunto um pouco, antes mesmo até de fazer um comentário aí sem fundamento, beleza? Eu vou até indicar a vocês aí um canal que eu também sou inscrito lá, é o ANP Dog, é muito bom, é de um médico veterinário, um cara que conhece, entende do assunto, e ele fala muito bem com relação a alimentos naturais e a ovos cruz. Essa é a grande dúvida com relação a salmonela, tá certo? Então, vamos aqui pra alimentação do Max, eu tô aqui já com o prato dele, e pronto, vou adicionar dois ovos cruz aqui, junto também com outros alimentos aqui, miúdos de frango cru também, e pra vocês verem que realmente eu tô passando pra vocês aqui algo que eu faço desde sempre aqui com o meu cachorro, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar, o Max já tá aqui, vou tentar filmar aqui pra vocês, olha o garoto aqui, esperando, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu já tenho aqui, vou tentar, tá meio complicado aqui, porque eu tô segurando o celular com a mão, mas vamos lá. Aqui tá o primeiro ovo, certo? Vamos pro segundo. Dois ovos aqui, foi até uma casca ali, vou tirar aqui, mas não faz mal nenhum, certo, galera? E aí agora, só deixar o Max fazer a refeiçãozinha dele. Max, pode comer, come. E é isso, galera. E olha que ele vai primeiro, claro, no ovo. Gosta demais. Sempre dei, desde os seus três primeiros meses aí, sempre foi alimentado com ração, com ração e alimentação natural crua. A única coisa que eu cozinho aqui, pessoal, é o arroz, é sem sal, sem tempero, sem nada, sem óleo, só água mesmo. Ali tem um pezinho de frango também, o único cuidado que eu tomo aqui, ao oferecer o pé de frango, é cortar, tirar as unhas, né? Enfim, sempre sirvo a ração, a alimentação natural aqui, junto com a ração, para não ter problema do animal querer rejeitar a ração ou algo desse tipo, entendeu? Cachorro super controlado aqui, Ó. Vendo, ó. Então, tá aí, ó. Alimento. Nenhum problema com relação a cachorro ficar rosnando. Tranquilo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo rápido. Só mesmo para deixar essa dica aí para vocês. Forte abraço a todos. Deus abençoe a semana de cada um de vocês aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer aí o nosso canal. E é isso aí. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, FX! Tchau, tchau! Tchau, tchau.